Os técnicos do CAEX, Centro de Avaliação do Exército, fizeram testes de aceitação em campo nos caminhões especialmente adaptados que compõem o STREV, sistema transportável para rastreio de engenhos em voo. Os testes contaram com o apoio do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes para lançamento de foguetes SS-30 do sistema ASPERS. O STREV é o resultado de uma parceria entre o Departamento de Ciência e Tecnologia, o Exército Brasileiro e empresas que compõem a Base Industrial de Defesa. Esse novo sistema produzido no Brasil é capaz de efetuar o rastreio de diversos tipos de engenho em voo, como munições pesadas, foguetes, mísseis e aeronaves remotamente pilotadas. Os testes de aceitação em campo no CAEX têm por objetivo verificar o atendimento de requisitos contratuais e a eficácia do sistema no rastreio de engenhos em voo. Além disso, a implantação do STREV vem para apoiar o Programa Estratégico do Exército Astros 2020, na conclusão do desenvolvimento e na avaliação do foguete guiado SS-40G e do míssel tático de cruzeiro MTC-300. O STREV é composto por um radar de banda C, um sistema de rastreio óptico, um centro de controle e operação, um sistema de colimação e retransmissão de dados e um radar portátil Doppler. Todos esses sistemas trabalham de forma integrada para a apresentação da trajetória completa do engenho rastreado. O STREV é mais uma iniciativa do Exército Brasileiro que está sempre inovando pela defesa nacional.